Leitura em som maior apresenta Jogos do Tempo, de Ronald Carvalho, do livro Jogos Poeris, narrado por Fabiano Moraes. O palhaço que é, ó longas tardes nas ruas poerentas, em costas de morros ardendo ao crepúsculo, queimadas nas matas, balões pelo ar. Hoje tem espetáculo? Ó tardes longas de cheiros e cores, saíras, laranjas, romãs e jasmins, o vento que rola pesado é tão morno que a gente de novo tem fogo na face e luzes virginais nos olhos espantados. O palhaço que é, ó as longas tardes nos jardins obscuros, as gramas regadas, o canto das rodas e o sonolento olor da terra tépida. Passaram palhaços, passaram balões, mas há confusos gritos que ainda não cessaram, e há queimadas grandes, cada vez maiores, nos morros que ardem ao redor de mim. Hoje tem espetáculo? Mas o circo mudou. Seleção e organização, Fabiano Moraes, Pedro Benjamim Garcia e Márcio Vinícius Delgado. Leitura em som maior, o som da sua leitura. Leitura em som maior, o som do que o 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 que é o que 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 o